Geralmente disparar mísseis nessa pilha de 500 mil dólares Se todo o dinheiro que não for destruído, eu vou dar pro Blake Mas pra sua sorte, eu vou te dar meu cartão de crédito E você pode gastar quanto dinheiro quiser pra tentar proteger esse dinheiro de todos os mísseis Que nós vamos disparar contra ele Então eu posso construir o que eu quiser O que você quiser, mas você só tem 24 horas antes da gente atirar com os tanques Beleza, vamos lá pessoal Valkyria, obrigado pelos 5 subs Cartão Black do Mr. Beast, irmão Eu compraria um carro e fugia Correndo, já começamos o vídeo correndo E aí Blake, o que vamos fazer primeiro? Acho que vou no ferro velho As primeiras 3 horas do Blake se basearam em procurar todo o metal que ele pôde encontrar pra proteger o dinheiro É, parece que eles têm metal Mesmo se significa gastar 30 mil dólares Eu quero aquele, aquele e as caminhonetes Basicamente você quer todos os carros daqui? Sim Você pode me dar algum container de navio? Vamos dar uma olhada Legal, isso é ótimo Que isso, mano? E como se comprar a loja inteira não fosse suficiente O Blake fez a mesma coisa em outras duas lojas de produtos industriais Esse cara vendeu tudo que ele... Mano, provavelmente esse lugar aí é o interior Essa vendinha desse cara aí fatura 30 mil no ano O cara vendeu em um dia Olha o que eu comprar de você agora Eu vou precisar nas próximas 12 horas 12 horas? Eu não sei Pagar o dobro Ok, fechado Ele sabe gastar meu dinheiro bem rápido 15 mil dólares Enquanto esperamos pra entrega dos materiais Nós voltamos até o dinheiro E o Blake contou o plano oficial dele E você acabou de gastar uma hora planejando O que você pensou pra impedir os tanques de destruir seu dinheiro? Passo 1 Eu vou colocar o container de navio em cima do dinheiro Até que isso é genial Passo 2 Tanques de águas gigantes Eu acho que é boa, mas não é a melhor Passo 3 Esses containers cheios de tijolos, palha e madeira E por último, é a minha melhor defesa Uma fortaleza de carros estrategicamente organizados Pelo último vídeo que eu vi As balas vão atingir os carros e ricochetear pra longe Se ele realmente construir tudo que você tá vendo Eu vou ficar chocado Bora trabalhar Boa sorte Infelizmente pro Blake os materiais só chegaram depois de 4 horas Então ele precisou... Com dinheiro você tem tanta ideia pra fazer, mano E se você fizer uma montanha de areia na frente? Se você comprar 50 caminhões de barro Botar na frente Tá ligado? Pra um dia jogar assim, ó Além disso, botar vários A bala já vai bater e a gente vai perder muita velocidade Até ela chegar no carro, ela já... Contratar alguns operários pra ajudar a tirar o plano do papel Eu tô construindo uma fortaleza Se a gente jogar uma bomba atômica aqui, o dinheiro vai ficar intacto Isso aqui tá parecendo uma obra de escala industrial Começou a parecer que o Blake realmente teria a chance de proteger o dinheiro Mas, mesmo que os 500 mil sobrevivam aos tanques Na verdade, os tanques são apenas a primeira de 4 fases de ataque Do qual o Blake vai precisar se defender E pode acreditar em mim, o desafio vai ficar muito mais difícil Durante a noite inteira, o Blake e sua equipe trabalharam sem descanso pra proteger o dinheiro Mas, ao nascer do sol, eles ainda não tinham terminado Isso aí, é isso aí O dinheiro tá aqui, os tanques estão ali Pra que serve esse carro? Isso daqui é meu inventário, cara Coloca seu inventário entre o dinheiro e os tanques Se dá 10 minutos e o carro vai tá lá Na verdade, você tem 5 minutos Eu acho que não tem mais tempo pra fazer nada É Acabou o tempo, parou, parou, acabou o tempo Deixa isso aí, pode deixar Pode ir lá pra longe Blake, o tempo oficialmente acabou Mano Parecem bem firmes Vamos atirar com os tanques Eu já tô sem dormir De verdade, eu amo o Mr. Beast O cara é muito foda Mas eu não consigo acreditar 3 meses aqui, peixão Só felicidades Esse vídeo é real Dessa maneira Porque eu teria mil ideias diferentes pra defender o dinheiro, mano Não é possível que esse cara fez isso, mano Em 24 horas com esse cartão black liberado ali, mano Eu contratava 50 Que pagaria uma diária pra cada um ali, porra Enfiava gente ali pra botar um monte de coisa em cima Mas os vídeos dele é o melhor que tem, mano Tomara que 3 deles parem Ai, caramba Tá legal, chegou a hora Preparem os tanques Beleza, esses 5 tanques virados pro seu dinheiro Vão atirar 20 projéter Blake dispara o primeiro tiro 3 reais Gabi pensa rápido quanto é 5 vezes 7 25 Ah, meu Deus Olha só a cara dele Olha a cara do Blake Aposto que atingiu o dinheiro Então faltam 19, né Faltam 19 tiros Chandler, fogo Olha isso Atravessou tudo, mano Ai, meu Deus Vendo daqui de longe Dá pra contar 8 furos no container de navio É, eu tô vendo os furos Aposto que o dinheiro já era Eu perguntaria como você tá Mas é melhor dispararmos os últimos tiros Vamos acabar logo com isso 5 tiros 4 tiros pra acabar Olha isso, mano 3 tiros pra acabar Quanto dinheiro você tem ali? É, tem meio milhão Faltam dois Outra ideia que eu tive E se o container da frente Ele comprasse Ó, em 24 horas dá pra fazer isso Me desculpa, mas dá Com o dinheiro que ele tem Ele consegue fazer o que ele quiser O cartão liberado Pega o container E manda encher de concreto Com aqueles caminhões de rolo ali Já contrata Que já vende de coisa ali Enche de concreto E deixa as 24 horas secando No dia seguinte O dinheiro não tá super duro Mas já era um man E é claro, Blake Você precisa disparar o último tiro Eu vou ter essa honra Depois disso Vamos ver se ainda sobrou algum dinheiro Vamos lá Ele tá correndo Ele é muito rápido Tem algum dinheiro? Peraí Ainda tá aqui Isso Blake, parece que seu dinheiro sobreviveu O dinheiro tá intacto, gente Eu sei que você tá feliz Mas agora vamos pra fase 2 de 4 E em 24 horas Vamos explodir a maior bomba Que já explodimos na história Aí não é Em cima desse dinheiro Você vai jogar? Você vai atirar? Tipo... Que bom que você perguntou Eu já volto Blake, o que você acha que tem nessas caixas verdes? Sei lá, cara Parece que são... Eu respondo pra você Aqui tem centenas de caixas Cheias até a borda de TNT Como você conseguiu isso? Eu não sei se isso é lícito Enquanto preparamos uma das maiores explosões Da história do YouTube O Blake começou a planejar Como manter o dinheiro em segurança Passo 1 Temos que tirar tudo que é inflamável daqui É isso que você descobre Que o Mr. Beast é dono de 3 murros no Rio de Janeiro 2 quebradas em São Paulo Toda madeira tem que ir Passo 2 Tanques de água Passo 3 Eu quero mover os contêineres de navio que eu tenho Eu quero deixar eles mais perto dos outros contêineres de navio E o quarto passo são os muros Cimento, tijolos, carros se precisar Uma explosão é bem pior que os tanques Vai ser maior que aquele cofre que explodiu? Sim Todas as coisas que estavam lá dentro foram destruídas Não sobrou nada Na primeira vez ele perdeu 250 mil dólares nesse vídeo Vamos repetir isso? Não Como a segunda fase ia começar em só 18 horas O Blake fez um discurso inspirador para os trabalhadores que ele contratou Senhores, nós sobrevivemos ao primeiro dia É, podem comemorar, é isso aí Andamos bem Não pode comemorar não Senhores Eu pagarei 5 mil dólares Para todos vocês nessa diária Caso vocês consigam montar Botar o máximo de cimento dentro de cada contêiner desse Vocês ganharão 5 mil 5 mil dólares, irmão Você é louco? Tem 20 trabalhadores ali 5 mil dólares uma diária, pô Por 5 mil dólares você arranca até um dedo, pô Que isso? Ótimo, mas ainda tem 500 mil dólares aqui atrás Então vamos trabalhar Vão Bora É É É É É É E como nessa altura o Blake já estava acordado a mais de 24 horas Ele confiou nos trabalhadores para terminar o trabalho Enquanto ele tinha uma boa noite de sono Eu vou dormir Boa noite, gente Hora do Blake apagar E como estava exausto O Blake dormiu bem mais do que planejava Tá, eu consegui descansar Agora eu vou ver o quanto de progresso realmente foi feito durante a noite Quase metade Vazio Quer dizer que nada aconteceu desde que eu fui dormir Isso não é nada bom Vamos ver como é que a gente está por aqui Mesmo depois do discurso motivacional Os trabalhadores que o Blake contratou não fizeram muita coisa do plano dele E faltando apenas 6 horas O Blake fez o que pôde para cobrir os pontos fracos Com peças sobressalentes, tijolos e mais carros Tá ficando bom Tá ficando muito bom NA Trabalhador NA Trabalhador Aí, senhor Jimmy O que eu vou ver aqui? Se você prestar atenção, você pode ouvir o barulho Na verdade é o ônibus escolar que está vindo E ele vai estacionar bem onde você está Imagino que não tenha nenhuma criança É um micro-ônibus Não foi isso que eu perguntei Essa é a nossa nova barra Fistible Novo sabor, novo branding Quer provar, Blake? Quero Eu estou distraindo ele com o chocolate Para ele esquecer onde colocar o ônibus Cara, para ser sincero Esse é melhor do que todos os outros Todos os outros Cara, eu juro Alguém quer um pouco de chocolate? Você filmou isso? Aí, Blake Cinco minutos até a explosão Preciso de mais dez minutos Me dá mais cinco minutinhos Você tem quatro minutos Cara, você está jogando água neles Para dar uma refrescada Acho que eles não concordam Estão descendo do carro Faltam noventa segundos ainda Blake, está acabando o seu tempo Vai, vai Fora, fora Aí, são cinco horas Para, para, para Desliga, desliga Ei, ei, Blake Desliga, senão eu vou levar o dinheiro Ah Vamos lá para o bunker Você escapou por pouco de perder para aqueles tanques Vamos ver se você escapa de novo O sol se pôs agora Então está meio escuro Essa é a maior bomba Que nós já explodimos Vai ser a primeira vez Que vejo uma bomba Blake, está nervoso? Estou, eu Estou suando agora A bomba não tem como não, mano Eu queria apertar Aperto agora? É, agora Dois dias de trabalho Dezessete carros Seis tanques de água Quatro contêineres de navio E quinhentos mil dólares em jogo Vamos descobrir se você vai ficar rico Ou vai para casa com nada Quando estiver pronto, Blake Três Dois Um Mãe, eu te amo Caralho Mano Impossível Que isso, mano O cara lançou uma bomba nuclear, mano Que porra é essa? Não Ai, meu Deus Essa explosão foi gigantesca Caramba, posso apagar o fogo? Antes de apagar Eu só estou te enrolando aqui Corre Rápido Leva isso Vai, vai, vai Calma aí Você está indo apagar o fogo Caralho, mas Ué Vamos ver se queimou Ai, não Está pegando fogo ali Não Toma cuidado aí Sai de cima do meu dinheiro Ainda está pegando fogo lá na frente O Blake está tirando o saco de areia Por favor, esteja bem Nem pegou fogo aí, velho E aí O que você está vendo? Eu estou vendo o dinheiro Ai, meu Deus É isso aí, bebê Ah, essa bomba aí Nem foi isso tudo, não Parece aquelas bombas de Hollywood É isso aí Eu estou vendo muita sujeira Mas parece que sobreviveu Eu sabia Blake, você oficialmente completou a fase 2 de 4 Você quer ver qual vai ser o próximo desafio? Toma, ainda tem mais duas Quero Que isso? Beleza, Blake Para o terceiro desafio Nós vamos derrubar carros em chamas Cheios de gasolina Em cima do seu dinheiro Pode dizer quantos carros? Um montão Um montão? Um montão Essa vai ser a fase mais difícil até agora Não só o Blake vai precisar se defender Do ataque vindo do céu Mas ele também precisa proteger o dinheiro do fogo Espalhado pela gasolina Que vai penetrar a sua defesa E depois que a gente soltar os carros Eu tenho outra surpresa Deixa eu ver Boa sorte Eu quero uma caixa com dinheiro Recheada de concreto Aquele container de navio bem ali Eu vou colocar ele em cima do dinheiro Como o Blake tem trabalhado muito Já tive uma ideia Ele pode botar os containers em cima do dinheiro dele Todos eles com blocos de gelo Ou pode estar até cheio d'água Se for o caso Porque o container não tem furo, né? Não vazaria se fosse um container Bloco de gelo ou água Ou com areia Destacar o que for ali, mano Vai, vai Mano, uma ideia genial Ele pega todo o dinheiro que ele tem No container dele Deixa ali no meio E enche de areia em cima Deixa um monte de areia em cima Enterra o dinheiro dele Acabou Confiante, esse desafio em breve vai provar Ser mais difícil Do que tudo que ele enfrentou nesses vídeos GG GG, pô É o quarto dia Eu tô parecendo um zumbi Vamos pegar o outro container de navio que eu tenho Vamos pegar ele E colocar de um jeito Com que a aresta fique pra cima Não Como uma pirâmide Aí quando os carros caírem Eles vão rolar pro chão Longe do dinheiro Temos que levar o container de navio pra cima Assim que possível Isso tá começando a me preocupar Nas horas seguintes O Blake fez tudo em seu alcance Pra deixar o container de navio Em um ângulo pra se proteger dos carros Mesmo que isso significasse usar pedaços de madeira como sustentação Fora que deve ter um monte de peça aqui De metal não No caso de coisa que deve dar curto nesses carros Que deve gerar mais faísca de combustão ainda O tanque de água a gente vai trazer ele bem pra cá E outro Metal aquece E aí nós vamos pegar o último carro que compramos e colocar bem aqui Ele vai bloquear tudo isso Vai ficar ótimo Temos um plano, meu bem Mas o que o Blake não sabia é que eu iria revelar uma reviravolta Quer saber qual é a reviravolta? Quero Qual é a reviravolta? Tá vendo aquela bandeira? Aquilo é uma catapulta Então além dos carros caírem de cima Bolas de fogo gigantes vão ser jogadas pelo lado Cara, eu tô adivinhando um milhão de coisas Eu nunca ia chutar uma catapulta Eu não tenho mais nenhum material Não tenho mais nada pra usar Nas últimas horas o Blake correu pra cobrir os pontos fracos da sua fortaleza Porém ainda tinha uma parte essencial faltando O caminhão de água que ele mandou encher de manhã Tava atrasado demais Ele tem mais 90 segundos Beleza, vamos nessa Como sempre o Blake termina tudo no último segundo 60 59 58 54 O que é isso? Ele tá jogando água em tudo antes da gente jogar os carros Pra tentar proteger o dinheiro do fogo Faltam 30 segundos Você acha mesmo que isso vai impedir o fogo? Ué, ele pode molhar o dinheiro todo Se molhar o dinheiro também E tiver fogo próximo O dinheiro não pega fogo Com certeza, meu bem 3 2 Já viu muito fogo, né? Foi muito fogo no carro Só por causa disso Eu não vou ter misericórdia no último desafio Você sabia que isso ia acontecer, cara? Ai, meu Deus Hora da verdade Olha só a altura daquele garotão Esse é só o primeiro de 5 carros de chamas Paga no dinheiro? Não tem problema não Além das 5 bolas da morte flamejantes da catapulta Tá pronto, Blake? Vamos nessa, cara Pode tacar fogo Agora solta Ah, não Ah, não Meu Deus Peraí, tá tudo pegando fogo agora O carro em chamas rolou pra longe do container Porém, a madeira que o Blake usou como sustentação rapidamente pegou fogo Cara, o que tá acontecendo? O que que tá rolando? Júlia? O que que tá pegando fogo ali, Blake? Eu, eu não sei Beleza, o que que tava em cima do container de navio? Tá, tem madeira ali Pra não dar azar, bate na madeira Você colocou madeira? E você sabia que ia ter carro sem chamas caindo? Eu precisei usar, cara Por sorte, o Blake envolveu o dinheiro com blocos de concreto Então ainda tinha grandes chances do dinheiro sair intacto E como estamos chegando na parte mais legal do vídeo É óbvio que eu vou contar sobre a Acorns O cartão de débito é feito pra te ajudar a aumentar o seu dinheiro E não apenas gastar E eu vou contar mais em um segundo Fogo! Puxa A Acorns acabou de lançar um novo cartão de crédito Marioque Que eles criaram com o Dwayne Johnson Uma coisa legal desse cartão de débito É que toda vez que você efetuar uma compra Ele automaticamente arredonda o valor pra cima E investe a diferença pra você Acredite ou não, mas o seu dinheiro também está sob ataque Não de bolas da morte flamejantes Caralho, ele arredonda o valor pra cima? De coisas como contas, gastos e inflação E é por isso que quando você não tá gastando O seu dinheiro vai estar rendendo Em uma das duas melhores APYs disponíveis Chandler, o que significa APY? Não faço ideia Significa que você pode lutar contra as contas e inflação Só mantendo seu dinheiro na sua conta Blake, como é que você tá, cara? Eu tô lembrando como é perder um desafio assim Nossa! Ih, vai acertar bem cheio Bem em cima do dinheiro E só por se inscrever A Acorns e eu vamos dar 20 dólares Pra você começar a aumentar seu dinheiro Então vai até acorns.com barra MrBeast Pra aprender como você pode fazer seu dinheiro trabalhar pra você Pode tacar fogo! Solta! Se isso funcionar, pega lá e deposita aqui no exclamação S Pra mim já ajuda, né mano? Pô, cê é louco A chuva de fogo continuou a noite inteira Olha só isso E conforme as chamas ficavam maiores A situação começou a parecer bem complicada pro dinheiro do Blake Não, não... Aí já era, né mano? O fogo ficou queimando por mais de uma hora e meia Pode ser ó, eu não sei Ou vai tá tudo lá Ou nada mais vai tá lá É verdade Aquilo bem ali é um monte de pedaço de madeira Acidentalmente ele fez uma fogueira gigante Ele achou que tava criando uma fortaleza Mas na real ele criou um forno Acho que ainda tem uma chance do concreto ter protegido o dinheiro Blake, hora da verdade Os blocos de concreto protegeram o dinheiro? Ou o fogo foi forte demais? Ai meu Deus Ah não Isso aqui já era Peraí, deixa eu ver O dinheiro queimou Tem que cair na real, Blake Tá fazendo mil graus aí dentro Vamos ser realistas, Blake Acabou Como você viu A maior parte do dinheiro ficou assim Mais uma derrota Essa dói bem mais do que a do laser O que mais dói é ter trabalhado tanto Pra nada Não, calma aí Calma aí Não foi sua, né amigão? Ô Blake Assim, meu irmão Não queria te dizer Eu vou ser sincero Você teve a oportunidade que ninguém tem Podendo gastar o dinheiro Que ninguém tem Você me coloca madeira Você podia enterrar o dinheiro na areia Nada disso ia acontecer, irmão Te faltou só um pouquinho de... Só um pouquinho, né? Só faltou um pouquinho Oficialmente acabou E antes de você ir, Blake Eu tenho uma oferta pra você Você tem duas escolhas Você pode sair daqui com 100 mil dólares Ou você pode ter uma terceira e última chance De competir em um vídeo futuro Tá, eu vou voltar Vai voltar? Eu vou voltar Ok A última chance do Blake ganhar um vídeo Vai estar aqui Mas ele só vai ser lançado em fevereiro E eu não acho que nem eu, nem o público Nem ninguém aguenta ver você perder pela terceira vez Te vejo lá O Mr. Beast sabe gerar o marketing, velho Eu só consigo ver que isso é o marketing, pô O cara é um gênio O cara não pode ser tão burro assim duas vezes, não, mano Não, eu não... Não entra na minha cabeça, pô Isso aí é o marketing, pô Isso aí foi tudo arquitetado Pra esse conteúdo maravilhoso Porque não tem como, pô O cara é ser... Ser... Não, velho Não, velho A CIDADE NO BRASIL